Olá pessoal, brava gente brasileira, olha eu aqui de novo! Gente, deixa o like de vocês, o comentário de vocês, o joinha e se inscreve no canal. Aproveita também aí, compartilha aí as nossas matérias, enfim. Bom, não sei se vocês acompanharam, agora há pouco o Jair Bolsonaro esteve aí em Brasília, né? Comemorando os 30 anos da Constituição Nacional, falou lá o Dias Toffles, o Temer, o próprio Bolsonaro também, né? Enfim, gente, nós temos uma notícia, adivinha de quem? Adivinha de quem? Do Lula! Deixa eu mostrar pra vocês aqui, opa, vocês estão vendo a minha casa ali, deixa eu ver se aqui vai melhorar agora, né? Não é possível, uma hora eu acerto a mira desse negócio aqui, né? Deixa eu ver, vamos baixar mais aqui, não sei se vocês viram o teclado, não sei o que foi que vocês viram aí, mas enfim, depois eu olho. Pessoal, acabei de ver essa notícia no UOL, saiu agora há pouco, né? O pessoal do PT começou com a choradeira de novo, já estão pedindo pra soltar o Lula, eles não se conformam. É não em cima de não, é não em cima de não, é não em cima de não, e eles continuam. Vamos usar aqui a matéria, veja só. Fachin manda para a segunda turma pedido de soltura de Lula motivado por Cindy Moro a Bolsonaro. Olha só onde é que nós já estamos. Quem escreveu isso aqui foi o Nathan Lopes, foi o cara que redigiu essa matéria, né? Bom, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver agora. Fachin é o relator do novo recurso da defesa de Lula no Supremo Tribunal Federal. Em despacho, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, encaminhou para análise segunda turma... Peraí que eu me enrolei aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Sobe, a página sumiu aqui, ah, voltou agora. Luiz Edson Fachin, voltou. Encaminhou para análise da segunda turma da corte, análise do recurso da defesa do ex-presidente José Inácio Lula... Luiz Inácio Lula, gente, já estou trocando o nome do cara aqui. Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Pedindo a anulação do processo do triplex, além da libertação do político. Aí o Fachin diz, indico, desde já, a inclusão na pauta da segunda turma para julgamento no colegiado. Luiz Inácio Lula, escreveu Fachin no despacho. O novo recurso foi baseado no fato do juiz federal Sérgio Moro ter aceitado o convite do presidente eleito, Jair Bolsonaro, PSL, para assumir o Ministério da Justiça para a Defesa. Houve atuação em desfavor de Lula em repercussão ao processo eleitoral de 2018. E 18. Olha a desculpa deles agora, né? Não, com repercussão no processo eleitoral de 2018. Enquanto, ulterior ou contemporaneamente, ou seja, de acordo com eles, o Sérgio Moro já estava aí, vamos usar uma palavra que eles usam, moncomunado, com Bolsonaro para colocar o Lula na cadeia para que o Bolsonaro pudesse ter o caminho livre, segundo eles, né? Mas, enfim, o que eu acho engraçado é que não foi só o Moro quem condenou o Lula, né? O Moro deu nove anos, a segunda turma deu, o STF 4 lá, né? A quarta turma lá, o STF 4, me falo a memória, deu mais três de... Porque achou pouco, mas deu mais três, mas... Devia também cancelar a deles também, porque eles deviam estar moncomunados também. Segundo recentes revelações, já públicas e notórias, Moro mantinha contato com a auto-cúpula, olha só, da campanha do presidente eleito, que por seu turno manifestou de que o paciente venha, que o paciente, acho que é o Lula, né? Não sei. Após descer na cadeia, traz o texto da defesa. Necessária a preservação da imparcialidade da jurisdição, sob a característica essencial associada à ideia de um terceiro alheio ao conflito e da estética da imparcialidade. Faquinha ainda pediu que, no prazo de cinco dias, o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, o TRF 4, Tribunal Regional Federal da Quarta Região e a 13ª Vara da Justiça Federal no Paraná prestem esclarecimentos a respeito da tese da defesa de Lula de que Moro foi parcial ao julgar o processo. Do Triplex. A suspensão de Moro já foi analisada pelas três instâncias mencionadas pelo ministro do Supremo, ou seja, em maio, acho que foi maio, aqui vai falar, vamos continuar aqui pra aí. Moro, que condenou a prisão, teve sua sentença confirmada pela segunda instância, o que impediu o ex-presidente de disputar as eleições presidenciais deste ano. Lula cumpre sua pena de mais de 12 anos de prisão desde 7 de abril. Se eu não me engano, em maio, houve aí um... No caso, em abril, foi a confirmação. Essa, quando a segunda turma foi lá e canetou e acrescentou os três anos, já confirmou a sentença do Moro. Ou seja, se eles não tivessem encontrado sustância, como diz o outro, provas substanciais, não teria condenado. Teria revogado ou diminuído, sei lá, mas não. Ainda acrescentaram. Os advogados de Lula apresentaram, na segunda-feira, 5, o recurso ao STF com referência à decisão do STJ, tomada no ano passado, que negou a habeas corpus, pedindo a suspensão e a incompetência de quem? De Moro. Ou seja, eles estão chamando o Sérgio Moro de incompetente, suspendendo ele do processo. Isso faz com que todos os processos julgados por Moro relacionados ao Lula sejam descartados. Se, por acaso, a segunda turma foi lá, se a segunda turma, por um acaso, for lá e votar a favor da defesa, significa que todos os processos de Lula, na mão do Sérgio Moro, vão por água abaixo. Serão... vão perder o efeito, né? Perdão, perderão o efeito de... perderão o efeito. Enfim, vamos lá. Após ter aceitado o convite de Bolsonaro para ser ministro, Moro solicitou férias à Corrigidoria de Justiça Federal. O magistrado só poderá... só pedirá... O magistrado só pedirá exoneração do cargo, condição para que assuma o ministério em janeiro. Ou seja, ele só vai pedir a exoneração do cargo em janeiro. No momento, ele está de férias, descansando. Enquanto isso, os processos da Operação Lava Jato, que estão em suas mãos, ficam sob responsabilidade da juíza substituta Gabriela Hardet. Apenas após a exoneração de Moro, é que o novo titular da 13ª Vara Federal em Curitiba deverá ser escolhido. Ou seja, a partir de janeiro, nós vamos saber quem vai substituir Moro. Procurada pela reportagem, a defesa de Lula disse sobre o despacho de Fachin que a situação levada ao Supremo mostra claramente, à luz de parâmetros nacionais e internacionais, que Lula foi julgado, condenado e mantido encarcerado por juiz que aderiu a um projeto político de oposição ao ex-presidente. Ou seja, ninguém pode ser julgado por um opositor político. Por isso, esperamos que a mais alta corte do país possa reconhecer a suspensão alegada e declarar anulidade de todo o processo, restabelecendo a liberdade plena de Lula, escreveu o advogado Cristiano Zanin Martins. Eles querem que os processos de Lula, do Moro, sejam anulados, percam o seu efeito. E assim, Lula se vê livre de todas as condenações, de todos os processos que passaram pela mão de Moro. Ou seja, vamos jogar por água abaixo. Eles falam tanto em retrocesso, isto é um retrocesso. Eles falam que o Brasil vai entrar no retrocesso. Bom, retrocesso o Brasil vai entrar, se a segunda turma julgar favorável a eles aqui. Fachin compõe a segunda turma dos ministros... Aqui vai falar agora de quem compõe a segunda turma que vai julgar esse negócio para onde o Fachin mandou. Além de Fachin, compõe a segunda turma os ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Assim que os tribunais prestarem os esclarecimentos solicitados por Fachin, a PGR, Procuradoria-Geral da República, terá cinco dias para se manifestar. A última vez em que a segunda turma tomou uma decisão a respeito de um pedido de liberdade de Lula foi em maio passado. Em julgamento no plenário virtual, os cinco ministros decidiram negar a tentativa do petista de reverter a sua prisão. Então, já estamos vendo aí que vai dar de novo a mesma coisa, né? Bom, cadê? Sim. Na ocasião, a turma tinha Toffoli como um dos seus membros. Ele deixou... Ele deixou o grupo em setembro, quando substituiu o Carmen Lúcia na presidência do STF. Por sua vez, a ministra passou a ocupar o assento de Toffoli na segunda turma. Bom, a gente já sabe que Toffoli é meio petista, né? Naquela época, ele... Ainda naquela época, com ele lá, ele, o Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Fachin, bom, ainda votaram contra o habeas corpus lá do Lula. Agora, o Toffoli, que era meio petista, subiu e desceu para a segunda turma agora, para ocupar o lugar dele, a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia é uma linha, vamos dizer assim, mais centrada, né? E isso nos dá uma certa tranquilidade, porque ela não vai julgar esse caso, é que vai votar, né? Como muitos aí, tem votado de acordo com, disfarçadamente, esquemas partidários. Nós vemos aí alguns ministros soltando aí algumas pessoas, né? Mas não vamos falar disso aqui, não. O julgamento do novo recurso de Lula será a primeira vez que a nova composição da segunda turma irá analisar o recurso de Lula, ou seja, acabou. Gente, daqui é o despacho, eu não vou ler o despacho não, porque vocês viram que a matéria é um pouco grande. Mas o que eu trouxe, por que eu trouxe para vocês isso aqui? O PT começou com a choramingação de sempre, já arrumou uma outra desculpa, agora eles querem anular a cadeia, quer dizer, o cara já está condenado, pô, o cara já está condenado, aí querem arrumar desculpa para libertarem Lula. Eles não vão sossegar, eles não querem... Eu vou dizer uma coisa a vocês, a ideia deles é tomar esse Brasil à força. Escutem o que eu estou dizendo, que Deus abençoe que isso não aconteça e Lula seja solto. Mas se Lula for solto, tomara... Bom, eu sou evangélico, a gente não se benze, né? Mas você que não é se benze aí. Então, imagine Lula solto aí, o maior ladrão político, o líder político deles aí, isso aí vai criar um reboliço tão grande no país, no sentido das petralhadas, que é capaz desses caras saírem armados nas ruas aí para tentar derrubar o Bolsonaro do poder, né? Tomar a presidência na base da força mesmo, que é assim que eles vivem. Foi por causa disso que começou naquela época, em 64, a questão do país ser governado pelos militares. Porque os esquerdistas estavam querendo, na base da marra, tomar o país naquele tempo e implantar aqui uma Cuba. Se o exército brasileiro não assume a presidência, não assume o Brasil naquela época, nós estávamos hoje vivendo uma Venezuela, gente. Pode ter certeza disso. Bom, gente, tá aí. Um abraço para vocês, comentem sobre o assunto. E vamos esperar que Lula continue mofando na cadeia, né? Um abraço para vocês e até mais.